Bem, amigos e amigas, além da nossa pauta principal, que é educar, educar, educar para não corromper e não ser corrompido. E essa semana está o ponto alto do educar, educar, educar para não corromper e não ser corrompido, com as declarações da secretária particular do doleiro Alberto e o CEP dando conta, revelando um pouco da roubalheira no Brasil. Vamos falar também, abordar sobre esse tema. No dia 4 de agosto, nós tivemos a visita do representante da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Oséias da Silva, que falávamos que ele veio para apoiar, declarar apoio na nossa candidatura de deputado federal, 6555. Gente, não esqueça esse número aqui, 6555, que falava da satisfação dos policiais militares no apoio à nossa candidatura em razão do trabalho que nós desenvolvemos nesses três anos e meio a respeito da PEC 300, que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública e tem aí uma valorização melhor dos policiais militares, dos policiais civis, enfim, criando um fundo de segurança pública que vai reestruturar o sistema de segurança pública do Brasil em termos de recurso, em termos de financiamento. Então, obrigado, Oséias, pelo respeito, pelo apoio. E vamos à luta com a PEC 300, porque essa PEC 300 já está passando da hora, foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados na legislatura passada. Essa legislatura já está terminando e nem sequer tangenciaram a querer colocar em pauta a PEC 300. Falaram que, falaram não, houve uma articulação muito forte dos governadores dos estados, dizendo que a PEC 300, se fosse aprovada, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, que haveria um impacto na folha de pagamento dos servidores públicos, principalmente na segurança pública. Mentira, mentira, não vai haver impacto nenhum. É só fechar a torneira da corrupção e aí nós vamos dar consequência a esse nosso trabalho, dar consequência ao que a segurança pública precisa, que é reestruturar o sistema de segurança pública. Então, em Brasília, nós tivemos no dia 6 de agosto, lá na Comissão Mixta do Senado, apoio à reestruturação da carreira da Polícia Federal da Segurança Pública. Falávamos da medida provisória 650 e essa medida provisória 650 cria a carreira de policial federal, ou seja, é uma medida provisória que reconhece na estrutura, na instituição policial, a carreira do policial. Então, isso é que está precisando. Eu acho que, e também já está passando o tempo, eu entrei na Polícia Federal, fiz a Academia Nacional de Polícia em 2008, iniciei, entrei em exercício em 99. Eu me recordo que a diferença a nossa salarial entre agente e delegado era uma diferença mínima. Inclusive, nós tínhamos três níveis de carreira, ou seja, era delegado de primeira classe, delegado de segunda classe e delegado de classe especial, ou seja, classe especial, primeira classe e segunda classe. E para atingir, para ser delegado especial, nós teríamos que estar na carreira, cumprindo na carreira, dez anos. Após dez anos, já era um delegado especial. Aí, fracionaram a carreira para baixo, criaram o delegado de terceira classe, né? De terceira classe. E, com isso, houve aí uma situação que fragilizou um pouco a Polícia Federal, né? Houve um distanciamento nas carreiras, principalmente de delegado para a gente, né? Para o policial federal, para tiragem, ou seja, eu me recordo que, quando eu entrei na Polícia Federal, o delegado de segunda classe ganhava igual ao agente especial, ou seja, o delegado início de carreira, ele tinha equiparado o seu salário com o agente especial. E hoje, eu já proponho que seja diferente, né? Eu acho que não tem que ter essa diferença salarial, tem que ter diferença no exercício da atividade, ou seja, o delegado presidiu a investigação, comandar as operações. Agora, em termos salariais, a responsabilidade, praticamente na atividade policial, os riscos são os mesmos. Eu acho que o agente de classe especial tem que ganhar igual ao delegado de classe especial, e assim sucessivamente, o agente de primeira classe ganhar igual ao delegado de primeira classe, o agente de segunda classe ganhar igual ao delegado de segunda classe, e o agente de terceira classe também. Essa é uma posição pessoal minha, né? Muitos não concordam com isso. Mas eu creio que isso aí é uma solução que, pelo menos, equilibraria essa questão interna dentro da Polícia Federal. Então, eu estava lá apoiando os colegas policiais federais. Tivemos também o apoio a PEC 362 de combate à corrupção, o apoio ao projeto de lei número 21, 30 anos de cadeia para corruptos e corruptores, um projeto que virou moda, né? Esse projeto, inclusive, já tem coleta de assinatura nas ruas, em várias cidades, até em outros estados. Até em outros estados, aqui tem companheiros, ou seja, pessoas simpatizantes ao nosso mandato, aqui no estado de São Paulo, eu não sou deputado por Minas, nem pelo Rio de Janeiro, nem por outro estado, sou deputado federal pelo estado de São Paulo, mas eu tenho recebido muito apoio de pessoas de outros estados apoiando esse projeto, que é de âmbito nacional. O PL 21 é de âmbito nacional, né? 30 anos de cadeia para corrupto é o mínimo que nós temos que ter na estrutura do estado para punir esses ladrões da república, recuperar o dinheiro público, colocar essa gente na cadeia, que é isso que o brasileiro deseja, porque está todo mundo, pelo menos na rua, com esse sentimento de impunidade, ninguém aguenta mais, cada escândalo que aparece, agora apareceu a secretária do Alberto Yussef, revelando aí os financiamentos de campanha para vários partidos políticos. Isso chega a ser nojento, né? Então, eu não sei até onde nós vamos parar. Eu votei a favor do projeto de lei número 5.749, que institui a figura do paralegal, ou seja, aquele bacharel em direito, formado, que ainda não passou no concurso da ordem, vai ter a oportunidade de ter uma carteira, de ter o seu registro na condição de paralegal, ou seja, auxiliando um advogado, fazendo determinados atos, alguns atos que o próprio advogado poderia fazer, hoje o paralegal pode fazer. É como o estagiário, que tem ainda uma certa limitação, mas pode ainda exercer a advocacia de uma forma que auxilie o advogado já com a carteira da ordem dos advogados. Eu estive em Santo André com um encontro com o candidato a deputado estadual, o Denis Ferrão, que é um agente da Polícia Federal. Visitamos várias delegacias da cidade, inclusive a primeira DP, que fica ali no centro de Santo André, onde eu fui praticamente saudado por vários colegas que fizeram questão, viram que eu estava numa caminhada no comércio local e aí pediram para eu comparecer à delegacia, para cumprimentar os colegas, enfim, para abraçar os colegas e falar um pouquinho da instituição da reestruturação do sistema de segurança pública no país. Isso, para mim, foi muito gratificante. E, para quem não sabe, o Denis Ferrão é um agente da Polícia Federal, porque nós entendemos, nós policiais federais, entendemos que nós temos que ter assento, um espaço na política brasileira para poder exatamente fortalecer o debate sobre a instituição policial. Isso é fato. Nós temos que fortalecer esse debate da instituição policial. E nós estamos unidos. É o Denis Ferrão, aqui na Assembleia Legislativa, e eu, como delegado de Polícia Federal, na Câmara dos Deputados. E conclama todos os colegas policiais federais do Estado de São Paulo a depositar mais uma vez um voto de confiança nesse mandato, que eu estou pedindo a renovação e o voto de vocês, colegas policiais federais, de vocês, colegas policiais militares, de vocês, colegas policiais civis, de vocês, guardas civis metropolitanas, GCMs, do Estado inteiro, aonde nós lutamos para aprovar o Estatuto das Guardas Municipais, que foi um exemplo de articulação política que essa categoria fez para aprovar o seu estatuto. Então, isso para nós foi muito, muito importante. Nós estamos aqui com a presença da nossa candidata a deputada estadual, essa que é a educadora, como eu já falei na abertura do programa, Mariângela Duarte, que foi fundadora do PT, depois exerceu um pouco a atividade política no PSB, e hoje está no PCdoB concorrendo ao mandato de deputada estadual. Ela que já foi vereadora, que já foi deputada estadual, que já foi deputada federal, agora vai voltar à Assembleia Legislativa como deputada estadual, numa chapa que é composta pelo protógeno de deputado federal e pela Mariângela Duarte, deputada estadual. Nós estamos ali na Baixada Santista desenvolvendo um trabalho muito importante na Baixada Santista, que não significa que nós estamos só na Baixada Santista, que o nosso trabalho atinge a todo o Estado de São Paulo, a todas as cidades do Estado de São Paulo. Quem conhece a Mariângela Duarte sabe a dedicação, o respeito que ela tem do povo do Estado de São Paulo. Eu que saio com a Mariângela, eu fico abismado, porque tanto eu quanto ela, mas ela até porque é até mais antiga na política, de ser saudada com muito carinho, com muito respeito, coisa rara hoje na política brasileira. Muito ao contrário. Tem candidato que está saindo na rua e está sendo hostilizado. está sendo hostilizado. Então, isso é muito ruim, sob o ponto de vista da democracia, da construção política do país. Mas, por outro lado, nos deixa... Tem uma luz no fim do túnel, porque ainda a população deposita confiança em políticos, em candidatos, como eu e como a Mariângela Duarte, que é essa educadora, essa professora. E ela vai falar exatamente sobre educação. O tema central nosso é aquilo que eu coloquei no início do programa, educar, 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 para não corromper e não ser corrompido. Já chegou também, já está ali sentadinha, que vai vir para cá daqui a pouquinho, a Tati, da novela Chiquitita, que é a Gabriela Saraiva, neta do Saraiva, que também está presente aqui, depois vai dar um tchauzinho aqui, o Saraiva, está a mãe dela também, e, sobretudo, está acompanhada de uma equipe. A Tati está acompanhada da equipe. Ele está acompanhado da Guilhermina, está acompanhada da Valentina, minhas dois filhotas, está acompanhada também de amigas que vieram prestigiar o nosso programa. Então, essa artista infantil da novela Chiquitita do SBT, ela vai debater sobre educação aqui conosco. Já nos bastidores, já falava ali sobre a escola, falava do trabalho dela. Então, Maranhão Luarte, vem aqui, por favor. Senta aqui. Essa educadora, que vai falar um pouquinho aqui sobre educação. Obrigada pela presença. Obrigada aí pelas palavras. A Maranhão Duarte, que é... que é essa... Como o nosso programa aqui... Para cá, para cá, para cá. Aí, já aparece. Chega mais para cá. Mais para cá. Olha aí. Fica coladinha aqui. Pelo menos a gente não comprou um canal de televisão. A gente usa a tecnologia a nosso favor. Mas é isso. Isso é que faz o nosso programa com muita originalidade. Entendeu? É isso. Muito originalidade. Aqui a gente vira a câmera do computador para cá, pega aqui o nosso rosto. Então... Isso é que faz muito lembrar. Eu ainda, na minha juventude, eu curtia muito o programa de madrugada que tinha na madrugada com Faustão. Faustão. Perdidos na Noite. Lembra, gente? Perdidos na Noite. Você lembra o Perdidos na Noite? Então, esse programa aqui está parecendo o Perdidos na Noite em termos, não de conteúdo, mas também em termos de material técnico, de estrutura técnica. Então, tinha muito improviso. Eu me recordo muito que o Faustão improvisava muito. Fala assim, cadê a luz? Acende a luz. Por que apagou? Estourou? Refletou? Olha, o contra-rega não veio. O artista chegou atrasado. Então, é basicamente isso aí, viu, Mariana? Eu acho que isso aí responde bem aquilo a que você se dedicou em sua vida, o combate à corrupção, como delegado especial do último nível de carreira da Polícia Federal. Quer dizer, nós podemos, dentro da precariedade que é a campanha política para quem é correto, porque é dificílimo ser correto fazer uma campanha política porque não passa reforma política, porque você tem que percorrer o Estado inteiro. Eu me limitei a Baixada Santíssima, mas você, pelo porte que tem, tem que percorrer o Estado, é muito desgastante. Nós não compramos, não conseguimos dinheiro, não tivemos o dinheiro para comprar, né, a mídia, no sentido de termos jornais, termos TVs, então é legal demais porque a gente usa, na verdade, a gente usa a tecnologia, a tecnologia usada a nosso pavó. Mas eu queria começar parabenizando todos que estão aqui, a família da Gabriela. Só um minutinho, Mariana, vamos tentar regular aqui. Mais para cá, mais, não, mais, baixa, baixa, não, levanta, levanta, levanta mais, isso, agora vai mais para cá. Não, mais para lá. Mais para lá, é o contrário. Mais para lá, vai, mais. Fique em pé, fique em pé como você ficou. Isso. Vai mais para cá. Estou tentando aqui, localizar a câmera aqui. Não, mais para trás. Para trás, mais. Agora você entra, ele mais para cá. E eu chego mais para cá, isso. Acho que está certo. agora. Isso. mais para baixo. Não, mais para cima, para cima, mais, não, 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 abaixa, abaixa ela. Baixa. Estou baixando. Não, baixou demais. Não. É, perfeito. Não, dá para por aqui. Aí, aí está ótimo. Aí está ótimo. Aí está uma maravilha, maravilha. Isso. Baixa mais. Baixa mais. Aí, um pouquinho mais. Mais para cá. Para cá, mais para cá. Não, para cá. Para cá, para cá. Aí está ótimo. Baixa mais. Isso. Vai mais para lá. Aí. Aí, aí. Está bom? Certo? Não vai dar certo. Não dá aqui, não dá aqui, porque tentamos improvisar aqui, gente. Acho que aqui dá certo. Aqui está melhor. É, eu acho que aqui é melhor, mais fixo, não é? É. E a gente vai chegando e vai virando. É o único jeito. É isso. É, isso aí. Isso aí. Aí, pronto. Pronto. Agora, quando falar um, centra no outro. Quando falar o outro, centra no outro. Mais fácil. Pronto. Ó. Aqui, cheguei. Pronto. Está dando. Aí pega você e pega o outro. Maria, o que que você, você como educadora, que tem essa experiência como professora, que conhece a fundo do programa de educação? Inclusive, nós aprovamos, deixa eu pegar aqui, pronto. Aqui. Nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, 10% do PIB, né, para educação, de ensino fundamental, ensino médio, criar escolas técnicas. O que que você tem a falar? E se a educação, realmente, é a saída para o país, principalmente no que se refere no combate à corrupção. Porque é com a formação de caráter, Mariana, que nós nos permitimos a recusarmos qualquer tipo de propina, ou seja, a ter um compromisso com o país, não é? Então, quando aquele vier oferecer alguma propina, alguma proposta de corrupção, esse funcionário tem condições absolutas de recusar. E ele recusa porque ele teve uma educação que permitiu a ele a fazer isso, né? Então, isso é muito importante. O que que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu considero, em primeiro lugar, que a educação é um valor, é um princípio e um modo de vida. Quer dizer, isso define o seu modo de vida. Então, a educação no nosso país não é valorizada. Essa é a grande questão. você veja bem, foi uma grata surpresa na aprovação do Plano Nacional da Educação que estava tramitando lá, não é desde 2011. Na verdade, o plano estava sendo bolado desde 2004, 2005, 2006, quando eu estive no Congresso Nacional como deputada federal e ele empaca. Empaca por quê? Por que que eu tive uma surpresa? Porque vocês conseguiram uma coisa excelente. os 10% do PIB para a educação eram proibitivos, eram palavrões, ninguém aceitava discutir isso. Então, como é que alguma coisa pode ser prioridade no país se eu não posso destinar pelo menos uma fatia de 10% para a educação? Então, cria-se fontes de receita, como são os royalties, como vocês aprovaram. Ela mandou dois projetos, o governo mandou dois projetos, o Plano Nacional e como é que se criaria a fonte para a educação. que o governo pediu 100% dos royalties. Não foram aprovados 100% dos royalties, mas nós conseguimos 10% do PIB para a educação. Então, eu considero que, primeiro, a sociedade brasileira... a sociedade... Só um minutinho, Mariana, está tudo embaçado aqui a imagem. Só um minutinho. Não, Ana Cristina, você mexeu aqui. Você tira esse zoom daí. Focou. Focou. É aqui. Isso. Agora focou. Então, então, veja bem. primeiro, a sociedade brasileira tem que saber que aprovado o Plano Nacional de Educação com avanços inacreditáveis. Foi a primeira vez que o Congresso consegue ter um consenso em cima de 10% do PIB. O que é o PIB? O PIB é aquela bacia em que estão todos os produtos que produzem a nossa riqueza. Tudo que é riqueza no Brasil chama-se produção PIB. Esse PIB tirar 10% e dedicar à educação era o mínimo que se podia esperar. Segundo, a presidenta Dilma mandou ao Congresso um projeto destinando 100% dos royalties de petróleo. portanto, não é do pré-sal. São os royalties que estados e municípios recebem, hoje com aquela partição meio doida, mas que tem que dar 100% para a educação. Não aceitaram, ficou 50%, o que passou no Congresso, 50% para a educação. bom, então, há uma revolução em curso, porque se você busca realmente destinar a verba e criar os mecanismos de aplicação com metas bem definidas, você vai chegar na educação. Então, por exemplo, eu, eu, são 20 metas, eu acho que toda a sociedade brasileira deve discutir as 20 metas do plano, mas vou dar um exemplo, um plano aplicado, eu quero ser deputada estadual para isso, pela minha longa experiência de educadora, eu quero chegar aqui no Estado de São Paulo e fiscalizar a aplicação deste plano. Então, por exemplo, por que o Estado de São Paulo tem que concordar com o plano nacional de que nos próximos 10 anos nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 50% de creche, vamos ter que providenciar 50% da população dos 0 aos 3 anos terá que, nesse prazo de 10 anos, ter creche. É uma meta muito primária para o Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, nós não podemos deixar de fazer avançar o plano do Estado ajudar os municípios a terem creche. Porque 50% significa o seguinte, pega as mães que estão aqui hoje no nosso auditório, do escritório do protógio, pergunta para elas se é justo esperar mais 10 anos para outras 50% de mães poderem ter creche para os seus filhos. Nós vamos retardar em 10 anos que 50% das mães consigam estudar e trabalhar, portanto, se aprimorar. porque quando a mãe estuda, melhora a educação do filho, ela se torna reivindicante de uma escola melhor para o seu bairro, uma unidade de saúde melhor para o seu bairro, é a educação da mãe, sobretudo, que atua na melhoria das condições de vida da família. Então, eu estou dando um exemplo bem concreto. Essa meta tem que avançar no Estado de São Paulo. Outro exemplo, dando um pulo para lá. nós teremos até 75% de alunos com matrícula no ensino médio. Na maior parte das vezes, ensino médio, regular, profissionalizante. 75%. Matrícula não significa cursar e se formar neste nível. Então, eu tenho que compatibilizar isso com outro que, uma outra meta que está escrita, que eu terei que ter, por exemplo, 12 anos de escolaridade mínima no Brasil. Esse foi um dado muito interessante. Isso as famílias deveriam estar discutindo, as associações de bairro deveriam estar discutindo, porque nós vamos pensar a educação para os próximos 10 anos. E aí, eu quero dizer que poderão nos consultar, a mim e a você, como deputados, voltados para os interesses do país, das crianças, porque se criança não for prioridade para vir em primeiro lugar, não adianta atacar a ponta da corrupção. Falar em criança, Mariângela, está aqui no nosso programa, tá? Olha quem está aqui, gente. Olha aqui. Essa aqui é a Tati, da Chiquitita, né? É. Tati, você está hoje aqui no programa para falar sobre educação. você viu aqui a tia Mariângela, que é candidata a deputada estadual lá da Baixada Santista e do Estado de São Paulo. Estou aqui, o tio também é candidato a deputada federal, né? Esse aqui eu já até dei para você, eu dei para a Tati isso aqui, para ela dar para os pais e os amigos lá, levar isso aqui. Então, Tati, estamos falando sobre educação. Estamos falando sobre educação, né? Então, a tia estava falando aqui sobre meta, sobre o plano nacional de educação. Não vai ser aplicado? 10% do PIB, isso tudo na sua cabeça é uma coisa meio complicada, né? Mas, o que ela quer saber, o que nós queremos saber também, é outro olhar da educação. Se eu olhar como estudante, como criança, como artista da Chiquitita lá, da Tati, é isso? Como é que você olha essa educação? Isso é que nós vamos querer saber. Nós temos aqui também alguns convidados aqui. É a Valentina, vem cá, Tina. Só para dar um tchau ali, Valentina. Aqui. Vem aqui, vem aqui. Isso! Aí, Valentina! Está o Felipe também, essa é a filhota, tá? Está aqui no dia do papai que veio para me prestigiar. Está o Felipe também. O Juan, está o Juan, aliás, o Felipe está lá em Aleimar, mas ele está pensando em mim, por isso que eu falei. Está a Piquitita, lá, a Piquitita. Vem aqui, o Juan. E está a Guilhermina também. todo mundo vem no programa do papai aqui. Vem cá, Vem aqui. Vem cá, meu amor. Vem. Vem, amor. Vem, amor. Vem. Vem, corre, papai. Corre, papai. Corre, corre aqui, papai. Corre aqui, papai. Vem cá, papai. Vem aqui. Ai, ai, ai. Oi, 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 oi. Eu sou muito pequenininha, gente. Que a cara do papai, né? Eu sou muito pequenininha. Aí, Juan, vem para cá. Essa, esse aqui, essa aqui, é o meu, é a minha truque. Vem que catina. E pronto. Ó, vem cá, Juan. Aqui. Aqui, Juan. Aí. Abaixa mais, abaixa mais, para todo mundo. Aí. Então, vieram todo mundo comemorar o dia do papai e ver a chiquitita do programa aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, não é? Isso. Isso. Passa aí. Aí, pronto. Né? Então, Mariana, o que você... Queria fazer uma pergunta para ela. Eu já tive. Eu lhe agradeço muito o convite hoje. Como educadora, total no programa, na sua casa, aqui ao lado. Eu já conversei muito com ela, como uma tia professora, educadora. Virei um pouco criança e perguntei para ela o seguinte. Você, é criança. Como que você faz com a personagem que você vive no chiquitita, chiquitita, e no... Como você faz para ser a Gabriela? Então, ela vai responder isso. assim, eu vou para a escola de manhã, aí eu estudo bastante, eu me... Tipo, eu presto bastante atenção para eu ir bem nas provas, para eu aprender bastante. Depois, eu vou para o SBT. Aí, a gente grava, e sempre nas horas que tem as pausas de cena, assim, a gente estuda, porque lá tem uma pedagoga. Então, a pedagoga sempre ajuda a gente a estudar, e a gente estuda bastante lá, a gente aprende bastante na escola também, né? Que a base de tudo é o estudo. Então, se você tem um sonho que é realizar, você tem que estudar bastante, porque o estudo é a base de tudo, tudo mesmo. Então, se você tem um sonho, o estudo vai te ajudar. E olha que eu conversei com ela longamente, com seus filhos também, a Valentina participou bem, aliás, a Valentina tem uma veia artística impressionante. Conversei com a avô, a avô é um grande companheiro da Gabriela, e com a mãe, com todos eles, quer dizer, ela tem apenas nove anos. Quer dizer, a ser artista já está na veia, na natureza dela. Então, eu conversei com ela que a criança que ela é e deve ser sempre, até a idade adulta, que ela não perca essa relação entre a personagem que ela cria e o fato de brincar. Até ela me explicou como é que o cotidiano dela é. Puxado, difícil para a mãe, uma hora está no Rio, outra hora está lá em Pernambuco, outra hora está na Bahia, mas que como foi criada no Rio de Janeiro, bem pequena, no próprio programa, os amigos pessoais não são os da rua, são aqueles com quem ela cresceu. Natural, todos nós somos assim. Então, ela compreendeu bem que ela não precisa sentir a vida como um peso. a criação da personalidade que ela desdobra não significa que ela deixe de ter a sua unicidade de pessoa. Conversei com ela muito, ela é muito interessante, ela percebe isso muito bem, a mãe educa bem, a família é bem unida, eu acho que isso que é. nós devemos estruturar a criança para a educação, e não o contrário, nós não podemos fazer nada profissionalmente que desestruture a criança e a educação. Não é isso? Gabi, Tati, é o seguinte, quando eu era pequenininho, eu cansei de ver minha mãe e meu pai basicamente ia lá preparar a mochila do colégio e até para verificar. Então, verificar o material que a gente ia levar, se tinha uma borracha a mais, se tinha um lápis a mais. E tem um poema muito interessante que é da Elisa Lucinda, e nesse poema ela diz que na escola a gente tem que aprender o básico, em casa a gente tem que aprender o básico, o papai e a mamãe da gente tem que aprender o básico, fala assim, olha, não traga nada da escola que não é seu. Então, ela fala assim, devolva o lápis do coleguinha, devolva o apontador do coleguinha, devolva a borracha do coleguinha, às vezes você pega emprestado, às vezes o coleguinha empresta, às vezes empresta a borracha, às vezes empresta, e a gente acaba esquecendo e levando para casa. Isso é um ensinamento básico que ajuda na nossa formação no futuro. Ainda tem muito isso no colégio, assim? De emprestar? Tem, a gente quando não tem, a gente empresta, mas a gente acaba devolvendo. Às vezes a gente esquece, né, e leva, mas no dia seguinte a gente envolve. Muito bem. Então, essa é a questão, né? Respeitar o outro, não é isso? Estava conversando também com eles isso. Você, para ser respeitada, tem que respeitar o outro que convive com você. Então, se eu peço emprestado, não é meu, eu devolvo. Porque o povo brasileiro tem uma característica muito interessante. As pessoas mais simples, têm valores muito sérios. Elas não gostam de ter um nome sujo, no sentido de dívida. Elas gostam de pagar a sua dívida em dia, na medida do possível. Elas se encontram em uma carteira com dinheiro. Elas são capazes de buscar quem é o dono e devolvê-la. Então, não podemos dizer que há tanto bandido, tanta desonestidade no país. Porque nós, políticos, conhecemos pessoas do povo simples muito correto. Então, esses valores, nós vamos ter que repassar para as crianças. Mas, se a gente olhar bem no olhinho das crianças, que tão verdadeiras são as crianças, se a gente se escurar na verdade, dificilmente seremos desonestos. eu acho que essa que é a questão básica a ser ensinada na família. O básico é isso. Nós temos que ser verdadeiros. Difícil ser políticos verdadeiros. Aqui você está vendo dois que pagam o preço de serem verdadeiros. Mas, se não é para ir para a política e nos transformarmos em seres melhores, para que nós vamos fazer o político? Vamos exercer a nossa profissão. Por exemplo, eu tive 18 anos de mandatos e sou aposentada como professora. Eu não me aposentei como política, porque a minha profissão é ser educadora. Isso é um atestado em contexto de donaidade. A gente tira certidões negativas para ser candidato em dois minutos na internet. Então, nós precisamos ser um pouco mais rigoroso em quem votamos para ensinarmos as crenças e a futura geração esperança que política é coisa séria, mexe com a ideia do coletivo. Política não é para fazer favor, política é para a gente fazer o bem, porque temos um instrumento que é a política. Não é, Pratório? Diga isso aí. Então, Gabi, ora eu chamo Gabi, ora eu chamo Tati, como é que eu faço, hein? Como é que eu faço, Chiquitita? Como é que eu faço? Tati, é Tati, é Tati, é Tati, é Tati, é Tati. Então, Tati, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, eu abri o programa com esse tema básico, educar, educar, educar para não corromper e não ser corrompido. Talvez isso na percepção, ou seja, do que nós, crianças, que está ouvindo falar isso, com o que, com o que é isso? O que é isso? É o seguinte, na estrutura da sociedade, nós temos uma convivência social, de ter aquilo que nos pertence e o que não nos pertence não nos pertence. se nós nos apropriarmos daquilo que não nos pertence e se apropriarmos do que não nos pertence, que seja do coletivo, que seja do Estado, que seja dinheiro público, que seja um bem público, aí nós vamos estar desviando a nossa conduta. E ao desviar essa conduta, causa um prejuízo para outras pessoas, causa um prejuízo para a sociedade, causa um prejuízo para as crianças, causa um prejuízo para os idosos, causa um prejuízo para os jovens, causa um prejuízo para a imagem do país, não é? Então, nós não podemos concordar com isso. O tio combateu a corrupção do Brasil por 15 anos na Polícia Federal e há 3 anos e meio como deputado federal dei continuidade. O que é isso? Combater a corrupção. É evitar que o dinheiro público não chegue ao seu destino. A escola, no hospital... Ou seja, evitar que o dinheiro público se desvie para outro caminho. Ou seja, dinheiro de merenda escolar. Você já viu que tem dinheiro de merenda escolar. Tem criança nas escolas públicas que tem merenda escolar. Ou seja, o que é a merenda escolar? É o alimento da criança. É o todinho, é a fruta, é o arroz, é o feijão, é a carne, é o franguinho, é o macarrão. Se desvia dinheiro de merenda escolar, o que acontece? Olha, você viu como é que a Tati identificou. Está bem ligada. Logo, logo. O que acontece? Tati, de novo, tem que repetir alto para todo mundo ouvir. O que acontece quando desvia o dinheiro de merenda escolar? A gente fica sem comer. Está vendo aí? Tem que assim. Como é que a Tati tem essa percepção do que é certo e errado? Por exemplo, se nós, enquanto fiscais, também, desvia dinheiro de hospitais públicos, ou seja, ou até mesmo de hospitais privados, que também pode ocorrer, se desvia dinheiro de hospitais privados, que vai impedir de comprar o remédio para curar a doença da pessoa, se vai impedir que tenha ali atendimento médico de qualidade, enfermeira, para cuidar do doente que está lá naquele hospital internado, se desvia o dinheiro do dinheiro que ia pintar o hospital, que ia fazer a limpeza do hospital, e por conta do hospital ficar muito sujo, aí tem muita infecção hospitalar e as pessoas ficam mais doentes. Então, quando se desvia dinheiro do hospital, o que ocorre? As pessoas podem acabar piorando o outro. Está vendo como é que a Tati tem a percepção da corrupção no Brasil? Tati, outra coisa, se porventura, vou lhe fazer uma pergunta, essa é bem profunda, mas você vai saber responder, se porventura tem políticos lá na Câmara dos Deputados, que ao votar determinados projetos de lei, ele não vai estar votando em favor do povo, em favor do Brasil, em favor da criança, em favor do idoso. Com relação ao idoso, por exemplo, se não vota, o fator previdenciário. Mas o que é isso? Tipo, o fator previdenciário. Você tem o avô, seu avô aposentado, está ali o avô Saraiva até filmando a gente, na segunda câmera. Então, se a aposentadoria do vovô, cada ano que passa, essa aposentadoria não tem o aumento real. O que é esse aumento real, Tati? É o seguinte, o vovô recebe um valor de aposentadoria, recebe, vamos supor, recebe mil reais de aposentadoria. E no ano seguinte, ele não tem o aumento sobre os mil reais, ou seja, ele não vai ganhar mil e duzentos reais, ele vai ganhar mesmo mil reais, ou vai ganhar um pouquinho mais. E acontece que as coisas que ele vai para o mercado, para comprar o seu fodinho, para comprar o leite para você, para comprar frutinha, para comprar comida, para levar você para passear, o dinheiro dele já não dá. Se tem um político que vota contra os aposentados, esse político é honesto? Sim. É honesto? Não. É honesto? Ela quer dizer que ela entendeu. Não é? Não é isso? Então, esse político não está direito. Agora, se também tem um político como você, nós tivemos lá, Tati, a lei, teve uma lei, teve a lei para a criança lá, passou lá, foi a lei da palmada, a lei da palmada. Tinha deputado lá querendo aprovar a lei da palmada. O que é a lei da palmada? autorizar, autorizar, aliás, proibir, proibir que os pais dessem palmadinha no filho ou na filha. Então, essa lei autorizava o pai ou a mãe da palmadinha, por isso foi chamada a lei da palmada. Porque eles diziam o seguinte, que dando palmada educa o filho. Você acha que palmada educa o filho? Não. Ah, muito bem. Educa mais falando. Muito bem. Educa como? Falando, conversando. Conversando. Olha só. Tentando o quê? Tentando falar sobre os problemas, né? É, tentando colocar na cabeça da criança o certo. Ah, é verdade. Então, gente, tá vendo aí? Ainda bem que eu não votei na lei da palmada, porque senão eu estaria em maus lençóis, viu? Viu aí? Políticos, políticos, estão vendo aqui a Tati porque a opinião dela, a opinião dela, tá? Teve também, Tati, lá políticos que criaram uma confusão muito grande, né? Sobre educação. Custou aprovar uma lei sobre educação. E essa lei sobre educação foi assim, 10% do PIB. O que é isso? Tio Porto, 10% do PIB. Produto interno bruto, ou seja, todo o volume de recursos que é gerado no país, há um volume, né? Que alcança uma meta do governo federal de arrecadação, e agora 10% desse produto, né? Arrecadado, vai ser destinado para educação. Aqui, é um volume grande de recursos. Você acha justo quem tem que aplicar mais na educação ou aplicar menos? Mais na educação. Por que? Fala para nós. Porque a educação é quase tudo, porque é tudo, na verdade, porque assim, com a educação a gente consegue chegar a vários lugares. A gente consegue alcançar vários sonhos, essas coisas. Nossa, mas que sonhos são esses, Tati? A gente pode conseguir trabalho, a gente pode conseguir trabalho, a gente não, a gente aprende mais coisas. então, com os estudos, com a educação, a gente não só consegue trabalhos, como a gente consegue alcançar várias coisas. Muito bem, Tati. É com a educação que, às vezes, você consegue comer direito, não é isso? Você consegue até ajudar o papai e a mamãe, não é isso? você consegue até falar direito, você consegue até ter conhecimento direito, não é isso? Você consegue ter trabalho, você tendo trabalho, você consegue comprar o que você quer, não é isso? Você consegue passear, e futuramente até você vai conseguir ter uma família, educar seus filhos, marido e tudo mais, não é isso? Isso daqui a uns 100 anos, porque a sua mãe está ali, autorizou, a Tati e o vovô também, o vovô é da opinião, ele é bem do seu lado, ele falou assim, a Tati, ela vai casar aos 90 anos, entendeu? Já está tudo certo, a mamãe falou assim, com 100 anos, Jesus! Então, Tati, quando você tiver, você vai ver que isso que nós pais, hoje é dia do papai, e a tia da mamãe também, tem mãe que é pai, muita mãe que é pai, tem pai que é mãe, tem avô que é pai, tem avó que é mãe, então tudo, hoje é dia de todo mundo, é dia da família hoje, por isso que você está aqui. Mas, Tati, lá na Câmara, nós temos 513 deputados e 81 senadores, e é muito interessante que nós temos essa campanha aqui, Tati, essa campanha aqui, Crack é possível vencer, inclusive você vai até gravar também, tem vários artistas que já gravaram, Paula Fernandes, você vai da Paula Fernandes? Adoro. É mesmo a Paulinha? Poxa, Paulinha, olha aqui, a Tati é apaixonada por você, adoro, ela falou, adoro, adoro é paixão, não é não? Então, quando tiver um show da Paulinha, você vai ser minha convidada para cumprimentar a Paulinha nos bastidores, lá no camarim, tirar foto com ela, não é? A Paulinha tinha esse cabelo assim quando era nova, assim, sabia? Que legal. É, aparece ela tocando quando ela era novinha, não é? Então, você vai ser minha convidada, minha não, convidada dela, porque eu vou levar essa mensagem para a Paulinha, tá? Então, a Paula Fernandes é uma das que, das que ajuda na nossa, na nossa campanha, e você, eu sei que você gosta da Paula Fernandes, não gosta do Luan Santana, ela não gosta do Luan Santana. Não, eu gosto do Luan Santana. Eu também. Então, se você gosta do Luan Santana, então, já agora, já arrumou um problema maior comigo, porque eu vou ter que levar você também no Luan Santana, porque o Luan Santana também faz parte da nossa campanha Crack é Possível Vencer. Entendeu, Paulinha? O Paulinha, olha, já estou, já estou, né? Já está chamada pela mesma. Então, o Luan Santana, né? Então, você gosta pouco do Luan Santana e mais da Paula Fernandes, é isso? Olha, eu não sei, mas eu adoro os dois. Ah, muito bem, muito bem. Então, eu estou com um problemão, viu, gente? Me ajudem aí, porque ela quer ver os dois, já que os dois fazem parte da campanha. E ela também, né? Está fazendo parte da nossa campanha, né? Crack é Possível Vencer. Então, Tati, é o seguinte, né? A Mariângela está aqui também, aqui, a Mariângela está aqui, como educadora, também participa da nossa campanha Crack é Possível Vencer, né, Mariângela? Nossa, é fundamental para a educadora, não é? Nunca, o que que resume o ser educador? Nunca desistir das pessoas. O educador, o que eu defino é isso, é aquele que não desiste nunca de acreditar nas pessoas, se não se acredita nas pessoas, não se pode ser educador. e eu conversei muito com ela e queria dar um alerta aqui, inclusive. São aqueles que estão, se encontram na situação mais difícil de vida, é que merecem a atenção da, dos agentes públicos. O que que você acha, Mariângela? Você, como educadora, como professora, você já presenciou, já chegou ao seu conhecimento do problema de droga nas escolas, né? Sim. Que é um problema muito sério. Muito sério. Porque hoje não tem mais idade. Você acha hoje qual seria aí uma solução para esse problema de droga nas escolas? Seria um trabalho de prevenção, como a gente está fazendo? Eu acho que... Cartilha, material de visual, artista... Eu acho que são... Eu acho o seguinte, quando você tem... a própria professora sendo a vetora, o canal de comunicação. Eu vou lhe passar... E a própria Tati falou assim, olha, eu sou contra a lei da pão ar, porque... Ela tem noção precisa. Porque haja diálogo. Diálogo, conversa, explicação, você viu? Então, eu acho que ela já nos deu o caminho. Então, a primeira coisa para você valorizar um programa como esse é o entendimento de que não se pode falar em educação se eu não tiver o comportamento de desistir das pessoas. O crack é a pessoa no limite. Ela está ali entre a vida e a morte. Você precisa salvá-la como um irmão. Quer dizer, amai-vos uns aos outros. É bem esse sentido. O educador é aquele que não desiste da pessoa humana. Bom, a partir daí, dentro da escola, é uma realidade que vem de fora. vem da própria família, da sociedade em geral. A escola reflete a sociedade. O que a escola deveria fazer é refletir-se na sociedade de volta. Por quê? Se eu tenho famílias desajustadas em que, ao invés de eu educar as crianças, eu não tenho, não tive condições ou de renda, ou de dispersão, ou de tristeza, ou de abandono, o número de pessoas em estado de abandono nas famílias, leva ao desespero. E uma das portas do desespero mais conhecida, mais disseminada, são as drogas. Todo mundo sabe disso. Pessoa parada, acolhida, amada, que tem o direito de amar e ser amado, que a pessoa que é acolhida precisa mais hábito. É muito mais difícil ela precisar do caminho da droga. Não é verdade? A Tati está entendendo isso aí. Vou fazer uma pergunta para a Tati relativamente isso. Tati, eu era da sua idade. Fala quantos anos você tem para todo mundo. Eu tenho nove. Tem quantos anos? Nove anos. Não é possível. Você acha que tem cinco? Cinco? Mentira, Tati. Eu não. Eu achei ela uma mocinha. Você tem nove anos, mas dá banho e muito velho por aí. Eu entendo. Muito velho. Você dá banho e muito político. Você deu banho hoje nos políticos da Câmara toda do Senado. Você passou à frente de 513 deputados e 80 funcionários. Quem sabe você pode ser presidente da República. Não é? Vai ser a primeira presidente da nossa geração. Tati, é o seguinte. Esse negócio de droga... Droga é uma droga, não é? Destrói a saúde das pessoas. Você acha... Lá na Câmara tem uma discussão seguinte. Eu mesmo sou precursor dessa discussão. De ter na escola uma orientação sobre droga e álcool. Droga, álcool, cigarro, não é isso? Que destrói a saúde das pessoas. Você acha que a escola tinha que ter isso? Tinha que ter esse tipo de matéria, esse tipo de orientação na escola? Ou seja, de prevenir, de falar assim, olha, isso faz mal. Da professora falar, isso faz mal. Não pode consumir, isso faz mal. Isso pode destruir a vida de vocês. Isso pode deixar a criança sem estudar. Pode não, né? A pessoa que consome droga e álcool, ela fica dependente, ela praticamente perde toda a noção, a capacidade de entender o que está em volta dela. Você acha que a escola tem que ter esse tipo de matéria? Eu acho que sim, porque mais uma pessoa tentando ajudar, eu acho que é sempre bom, né? Muito bom. Muito bom. Era isso que eu queria dizer. Muito bem. Exatamente essa resposta. Então, está aqui a Tati, a opinião dela. E engraçado que ela responde logo que bate pronto, né? Não espera, nem pensa, né? Dá uma lição na gente, Tati. Você é fantástica, fantástica. Tati, agora vamos falar de Chiquitita. Vamos falar de Chiquitita, porque está todo mundo esperando. você falar de Chiquitita. Eu quero aqui chamar, só para todo mundo conhecer, quem é o vô Saraiva, que é curujão. Aqui, vô Saraiva. Vou lá ficar. Curujão apaixonado. O vô Saraiva, quando eu estou com o seu avô, se eu tivesse 24 horas com ele, ele ia falar 24 horas com você. Sabia disso? Olha lá. Essa aqui é o vô Saraiva da nossa Tati, da Chiquitita. Não é isso? Então, o vô Saraiva, esse apaixonado, está lá registrado, fiz questão, porque é dia do papai hoje. E esse vovô aqui é um paizão. Esse vovô é tudo, né? Tudo de bom. Tudo de bom. Obrigado. Então, dê um beijo no vovô. Pronto. Isso. Olha, é um prazer estar aqui, não só com a minha neta, mas como protógico, como candidata a deputada lá pela Baixada Santista. Parabéns ao trabalho de vocês. Sem dúvida nenhuma, a droga é uma droga. E nós temos que acudir, porque a situação cada vez está pior, extremamente pior. A droga hoje está dentro das nossas famílias. Está muito triste isso. O governo precisa acordar e fazer alguma coisa. Sabe, só o governo tem dinheiro para poder fazer isso. Deixar de tirar dinheiro e trabalhar mais com esse dinheiro que eles vão evitar de tirar, porque hoje tem uma sangria muito grande fechar a torneira da malandragem, da bandidagem, da corrupção. E realmente, sabe, esse é o nosso futuro. São essas crianças o nosso futuro. E se nós não fizermos nada, vai acabar, isso vai acabar. Por isso que eu digo, a criança tem que ser prioridade que vem primeiro do governo. A droga destrói qualquer família. Qualquer família que tem gente drogada dentro sofre muito. Pai, mãe, tio, parente, irmão, todos, todo mundo sofre. Então, gente, vamos acordar. O governo, vamos acordar. Será que é possível vencer? É possível vencer. Está certo? Obrigado, Saraiva. É uma honra, prazer estar aqui. Parabéns ao trabalho do Protóxido. Obrigado. Obrigado, Maria. E de todos. Saúde. Obrigado, Saraiva. Agora eu vou chamar aqui a mamãe da justiça. A mamãe. Para dar uma saudação aqui. Para dar uma boa noite para nós. Uma bela mãe. Estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. A sua mãe, a Gabi. Como é seu nome? Fala para todo mundo ver. Juliana Saraiva. Juliana Saraiva. Obrigado, Juliana, por você ser mãe dessa figura encantadora, que é a Gabriela, que faz o papel na novela chiquitita do SBT. Não é isso? E lá na novela, ela é a Tati. É a querida Tati. E não é nada levada, né? Não é não, Juliana? Como é que ela é em casa? Ela é um pouquinho levada, mas muito estudiosa, muito dedicada, muito esforçada. Porque eu sei que o que vai me levar a tudo é os estudos. Então eu tenho que me dedicar bastante. Obrigado. Puxa vida. Faz cumom, né, Gabi? É, eu faço cumom. Cumom? De inglês. E eu já fiz de matemática também. Olha. Obrigado, Juliana. Parabéns, hein? Obrigada a você. Parabéns por ter essa filha maravilhosa. Obrigada a vocês. Então já apresentei aqui o avô, não é isso? O avô e a mãe da Gabi, da Tati. Da Tati. Tati, então vamos falar um pouquinho, um pouquinho da escola. O que que você faz? Você faz cumom? Fala pra ocupar a turma aí que... Como é que você concilia ser a Tati da Chiquitita e também ser a Gabriela em casa? Como é que é isso? Fora da SBT, eu ponho na minha cabeça que eu sou a Gabriela. Aí eu estudo bastante, eu brinco também. Você brinca de quê? Eu brinco de pega-pega. Nem sempre, porque quando dá tempo, né? Porque eu não tenho muito tempo pra essas coisas, mas lá na SBT a gente também brinca bastante. Então sempre que dá... Tem lugar de brincar lá? Tem. Tem uma sala que tem livro pra gente ler, tem vários brinquedos, então lá também a gente brinca. Tem o momento de ter o personagem lá dentro, gravando, e o momento de aprender, de brincar. Ah, tem uma coisa divertidíssima. que ela me contou. Conta aí pra todos. Que ela contou aqui pra eu. Como educadora, ela me contou. Que ela gosta mesmo de brincar com coisas que não precisam de nada. Correr, esconder, jogar bola, pular corda. Quer dizer, é uma boa lição pras crianças que têm que aprender, não é? Têm que aprender que a gente então esse é um dado muito curioso, ela soltou muito espontaneamente. Que ela gosta de brincar com coisas que não custam nada. Que é correr, saltar, aí perder jogada amarelinha, pular largura, saltar, o salto. Ela disse isso mesmo. Isso é ótimo, mostra que ela não perdeu a sua essência de criança, que é ser simples. a criança é verdadeira, espontânea e simples. Porque ela não pensa, ela já responde que é a verdade dela. Eu gostei muito, quer dizer, nós estamos ficando tão ligados no mundo virtual que esquecemos do mundo real. Ela esquecerá, porque ela vive, convive, e a mãe também explicou todos os dias com essa realidade de criança. que a Maria Angela fez aqui. Você já contou nos bastidores para ela lá, já até adiantou. Para mim, diz aqui, como é lá na novela? Tem muito assim, tem que gravar o texto, tem muito improviso? Ah, sim. A gente tem um texto que é no capítulo e a gente tem que decorar. Então, cada um tem a sua fala, tipo, a Tati. Tem lá os outros personagens e a Tati. Aí eu tenho o que ela fala. Aí eu tenho que decorar. Tem várias cenas. não é só uma. Aí a gente chega lá e grava. Então, também tem que estudar bastante o texto, que é mais uma forma de estudar. Exatamente. Não deixa de ser uma forma de estudar, porque você vai estar treinando o português, a memória. Isso é muito bom, né? É. E quem é mais bagunceiro lá? Olha, para falar... Ou bagunceira? Não dá para falar, porque todo mundo tem um momento bagunço. Ah, é? Está ótimo! Está faltando isso na política, viu? A gente tem que ter um momento bagunça lá naquela Câmara de funcionado. Nossa, tem hora que a gente é anjinho. Tem hora? Lá a gente não tem, lá na Câmara, a gente não tem esse momento bagunço. Lá é bagunçado tudo. Então, se a gente tivesse esse momento bagunço, olha, gente, aí é uma boa ideia para a Câmara dos Deputados, para o funcionário federal, a gente ter um momento bagunça. Quem sabe você nessa hora ser o mais verdadeiro. Talvez seríamos mais verdadeiros, com mais seriedade, né? Então, para o trabalho sério lá é muito difícil, né? Então, mas mesmo assim a gente tenta trabalhar seriamente, né? Eu desenvolvo trabalho sério, a Tia Mareza também desenvolve na parte política, né? Então, isso para nós é muito gratificante, mas é difícil. Então, quer dizer que lá tem um momento bagunça, né? Tem. É bom? Nossa, é muito bom, porque a gente sai do momento concentração e vai para um momento bagunça. Olha! Então, a gente se diverte bastante. E como é que faz assim quando você está na cena assim e esquece o texto ou erra o texto? Improvisa? Não. Vale o improviso? Às vezes sim, né? É mesmo? Mas tem diretor que não gosta muito. Ah, é? É. Tem, às vezes, tipo assim, imagina que você é um personagem e eu sou outro. Sim. E tem vários personagens e a sua fala pode valer para mim. Então, se você esquece, eu sei, eu posso falar. Ah, que legal. Interação. fala do outro. É, um interage com o outro. Olha que legal. Muito bem, muito bem. E assim, você tem algum personagem não amigo, né? De todos lá você gosta, de todos os amigos da novela. Mas você tem algum personagem ou uma personagem que é a sua preferida? Além, não vale você, porque você é a minha preferida. da Tati. Personagem? É. Fala assim, olha, na Chiquitita tem personagem que eu adoro, eu amo de paixão, eu me identifico, eu gosto muito, eu tenho uma amizade muito grande com esse personagem. Mas na novela é uma... Na novela, na novela, na novela. Na novela. Na novela. Qual que você gostava, gosta mais assim, de interagir? O que a Tati gosta mais de interagir com esse personagem? Não, a Tati é o seu. Eu digo, a Tati se relacionando com quem lá na novela que você é assim, o fulano é chato, o fulano é bonzinho. Assim, todo mundo é bem legal, então não dá pra falar com quem eu mais gosto de interagir. não, não é, eu não entendi. Digo assim, dentro da novela você tem vários amigos, a Tati tem vários amigos. A Tati ou eu? A Tati, a Tati. A Tati. Depois eu vou perguntar da Gabi. Eu quero saber da Tati lá na novela, né, ela implica com quem dentro da novela? Ou ela é implicada com quem? Ela briga bastante com a Teca. Ah! A Tati. Essa Teca não é mole não, né? Fica apurrinhando muito o juízo da Tati. Teca, para de apurrinar a Tati, Teca. Puxa vida. Olha, Teca, com isso você está perdendo, porque a Tati é muito mais querida, viu? A Tati, ó, é muito querida, não é? Agora, a Gabriela tem uma preferência de amigo ou amiga lá? A Gabriela? Bom, eu gosto de todos, mas o que eu mais, tipo assim, a que eu mais falo é a Júlia, que é a Ana. Júlia, alta revelação. E de menino é o Binho, o Guilherme. Binho, Binho, te cuida, hein? Te cuida que ela está no teu pé, hein? Não, é só amigo mesmo. Não, mas é só amigo mesmo, né? Não, é o pé dele mesmo, Binho, te cuida, hein? A coisa é que ela vigia tudo, hein? E dedura tudo sob o seu respeito, viu, Binho? Ela fica dedurando, viu, Binho? Mas, muito bem, Gabi, você é uma personagem, né? Você é a Gabriela, você é a personagem Tati, da Chiquitita, que as crianças do Brasil inteiro adoram você, adoram você. Você recebe, assim, muita carta, muito pedido de autógrafos, você participa de muitos eventos, quem quiser falar com a Chiquitita, Tati faz o quê? Né? Faz o quê? A Tati viaja muito ou não? A Tati fica só lá, não é isso? Eu viajo bastante, pra bastantes eventos, de festa de aniversário, de lojas, e eu também adoro o carinho dos fãs. Eu tô aqui, eu queria agradecer pra todo mundo e falar que eu adoro o carinho de vocês, eu adoro as cartinhas, eu adoro tudo, tudo mesmo. Então, eu tô aqui, mesmo que eu não consiga responder todas as cartinhas, eu amo vocês. Tá vendo? Olha, tá aí a mensagem da Tati pros fãs, tá? Ela participa de vários eventos, quem quiser contratar a Tati faz o quê? Fala com a mamãe. Com a minha mãe. E também... Fala com a sua mãe. Qual o telefone pra falar com a sua mãe, pra eu dizer que no ar aqui, tem que falar? Ah, não pode falar, não pode falar, não pode falar, não pode falar. Olha, nas minhas redes sociais, vocês podem me seguir, em que eu tenho o Instagram, que é arroba Gabriela com dois L's, Saraiva. Também tenho o Twitter, que é arroba Gabi Saraiva, com H no final. E tenho uma fanpage, que não é Facebook, porque o Facebook tem muitos fakes. Então, o meu Facebook não é de adicionar, é de curtir. E é a Gabriela Saraiva. Então, você é minha amiga, é minha irmã, porque eu tenho fanpage também. Então, vocês têm que ir lá na fanpage, e seguir a gente. Gabriela Saraiva, e seguir a Gabriela Saraiva. Não é isso? Isso mesmo. Não esqueça. De novo, repita aí a fanpage. Arroba Gabriela, com dois L's, Saraiva, com H no final. Muito bem. Muito bem. Então, tá de parabéns, né? A Gabi. Gabi, agora, agora nós estamos já finalizando o nosso programa, a Maria Ângela é candidata. Qual o seu número mais? 65? Vamos colocar aí, bem claro, para as pessoas não esquecerem, né? 65, 650. É o primeiro voto que vamos dar na UNA. Nós teremos que votar em deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. São cinco votos quando você se dirigir à UNA. É importante votar, porque se você não vota, não quer votar, acha que a política é ruim. Então, os péssimos políticos adoram pessoas assim. Quanto menos você cuida da política, deixa que eles cuidem. Então, a gente pede o voto porque a gente não compra voto. Eu digo sempre que a gente pode pedir voto porque quem não compra voto, pede. Então, sou a Maria Ângela Duarte, educadora, fui, já percorri 18 anos de mandato, estou voltando para fiscalizar a aplicação das metas do Plano Nacional de Educação aqui no Estado de São Paulo. Então, vou terminar com uma mensagem de conteúdo da educação. Então, Maria Ângela Duarte, 65, 650, deputado estadual. Agradecendo ao Protógen, meu companheiro federal, 6555, não é? Então, estamos próximos, semelhantes, Nuno. Olha, fiquem muito atentos. No prazo de apenas um ano, já promulgada a lei do Plano Nacional, nós vamos ter que estabelecer no Estado, em cooperação com todos os entes, com a União, com o Estado, com os municípios, no prazo de um ano só, o Plano Nacional de formação dos educadores. prestar muita atenção nisso. Já está correndo esse ano. Então, nós todos, a sociedade como um todo, terá que fiscalizar a aplicação. Será mesmo que criaremos um plano efetivo de formação de educadores? Porque se você tem que atacar a ponta, a base da educação, criança é prioridade que deva vir em primeiro lugar sempre. agora, e a formação de professores? Se o professor não for bem formado, como é que ele vai ensinar as crianças? Então, eu queria agradecer, para o Torch, parabenizá-lo como pai, dos tantos filhos que tem, já ultrapassou um na minha, eu tenho quatro, você tem cinco. E como pai que se desdobra, que sei, uma pessoa que gosta também de educar, e a nossa querida, já, e ficamos horas lá conversando. Então, eu queria desejar a você, que é símbolo do talento da criança brasileira, que nós não deixemos as crianças deixarem de ser crianças, mas que olhemos com carinho a capacidade que a criança tem de encarar um desafio profissional. Ela tem um dom artístico, ela tem que canalizar. Compete a nós, como o SBT faz, que ela me contou, que tem pedagoga, psicóloga, acompanha diariamente. Então, a mãe, por exemplo, é muito atenta, não desgruda um minuto para que possa haver a carga ou a sobrecarga de responsabilidade. Eu acho que é isso. Educação é simplesmente isso. É acolhimento, é entendimento, é desdobrar-se para acolher a criança e ensinar-lhe os melhores caminhos. Ela deu um banho aqui. As crianças sabem, sim, o que é bom. Sabem distinguir as coisas. Precisamos ouvi-las um pouco mais como fizemos no programa. Um abraço a todos os seus seguidores. Um abraço à nossa querida atriz. Sou fã dela. E agradecer muito para o Otágio, a todos que estão aqui, a mãe, o avô, os seus filhos, a família inteira, os fotógrafos, os fãs já da nossa querida Gabriela, a Tati. E levar o nosso abraço a toda a sua equipe do SBT. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Mariângela. Eu vou chamar aqui duas convidadas que vieram, são suas fãs, né? Vem aqui para dar uma boa noite, tá? Vem aqui para dar uma boa noite. São suas fãs. E... Como é seu nome? Eu me chamo Letícia. E eu Giovanna. Giovanna, e vocês são fãs? Da Gabriela. Ah, que bom. Então, tá aí, já deram boa noite, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Agora, já estamos finalizando o nosso programa, não é? Falamos aqui sobre educação, educar, educar, educar para não corromper e não ser corrompido, não é, Gabi? e a Maria Ângela falava, né? Que eu ultrapassei, que eu tenho cinco filhos, realmente, né? Hoje é o nosso dia, dia dos pais, e eu não poderia aqui de homenagear a esses filhos queridos, amados que eu tenho, o Felipe, que hoje não mora no Brasil, né? Por questões até pessoais, né? Familiar, questões da Operação Satiagra, também, que refletiu muito sobre esse meu filho. E também ao meu filho, o Juan. Juan, vem aqui. Vem aqui. Tem que finalizar o programa com o Juan. Está aqui, olha. Está aqui o Juan. Tem que colocar. A Tina. Cadê? Cadê a Guilhermina? Está lá fora. Chama a Guilhermina. Né? Vem aqui. Vem aqui. É a Tina aqui. Cadê a Tina? O a Tinoca. Também filhota. E ainda tem a Sofia lá no Rio de Janeiro. A Sofia, que até parece um pouco com você, Gabi. É? É. Manda um beijo pra ela. Tá bom, então manda um beijo pra Sofia. Um super beijo pra você, Sofia. Vem ligado. Viu? É a outra. Filha da plantagem. Então, a Sofia que está lá no Rio de Janeiro. Não é isso? Pergunta. Sofia, você tem que assistir a Gabriel. Você tem que assistir a Tati da Chiquitina. Você tem que ver a novela Chiquitina, que vai acontecer muita coisa legal. Está vendo aí? Baixa um pouquinho aqui. Esse aqui é o Juan Gabriel Alfonso de Queiroz, né? E estuda no Colégio Monte Castelo. Diga. Colégio Monte Castelo é ali no Itaim. Não é isso? Então, Juan, estuda lá. E está muito feliz de estar aqui também com você. Tá bom? Baixa um pouquinho aqui. Baixa. Baixa. Isso. Dá tchau pra todo mundo. Não é? Então, e eu tenho aqui a minha sexta filha. Apareceu a sexta aqui. Que é a Tati. Eu ganhei uma filha hoje. Uma filha querida, não é? Então, Tati, você se considere a sexta. Não é? A sexta. Considere a sexta. Estou muito feliz que você veio aqui. Tá? Você deixou hoje o dia do papai. O papai está aqui comigo. Trouxe a sua mãe, seu avô. Isso, para mim, é muito interessante. Muito gratificante, né? De você estar aqui. Porque aqui, Tinoca, aqui atrás. Aqui, ó. Aqui. É que eu tô aqui. É? Tá bom. E o que é fato é que estou muito feliz. Você deu uma aula aqui. Uma aula de boas maneiras. Uma aula para nós políticos, né? Que tem que ter uma responsabilidade pública maior. Uma aula para nós que somos pais. Uma aula para nós que somos irmãos, irmãs. Então, você é... Olha, tá de parabéns. E eu tô ansioso já para que você retorne. Dependendo da sua agenda, né? Porque eu sei que a sua agenda é uma agenda muito pesada, né? Mas, que Deus te abençoe, tá bom? Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe. Eu tenho uma lembrança para você, né? Da igreja Nossa Senhora da Querupita, que esse ano está fazendo aniversário. É dia Nossa Senhora da Querupita, né? Que é ali no Bixiga, que é uma igreja que tem ali, né? Que foi basicamente... Tati, aqui, ó. Aqui, eu trouxe uma oraçãozinha. Essa semana, é o mês inteiro de festa, aqui, ó. Octagésima... Olha, esse número é sugestivo. Octagésima, oitava, tá? Oitava festa de Nossa Senhora Aquirupita. É um nome assim. Aquirupita. Aquirupita. Aquirupita significa aquela que não é pintada. Aqui teve um milagre. Depois você vai ler que tinha um devoto que... Oitava iniciando a pintura da imagem na parede, cobriu com um pano. E depois ele não retornou para pintar a imagem na parede. E a imagem aparece na parede pintada. Então, Aquirupita significa aquela que não é pintada, tá? Tá aqui. A imagem dela tá aqui, ó, para todos verem aqui, ó. Muito bonita. Tá bom? E você vai levar uma lembrança daquiriupita para você guardar lá na sua casa. Benzida, está benta. Obrigada. É. O padre Paulo que benzeu, tá? Tá aqui a imagem. Ó. Aqui. Que linda. É a sua. Obrigada. Tá bom? O tio trouxe lá ontem que foi benzida pelo quadro e Paulo, tá? Então, aqui a imagenzinha aqui, ó. Que vai proteger... Opa, bota aqui no meio. Vai proteger a Gabi e a família dela, né? A Nossa Senhora Aquirupita. Tá bom? Então, aqui é sua, para você levar para a sua casa. Botar lá no seu quarto, na sala, tá bom? E já estamos chegando ao final do nosso programa, assim, com muita saudade já. Estamos chegando ao final do programa com muita saudade. Qual a mensagem que você deixa para as crianças, né, em casa? Vocês têm que pedir para o papai e para a mamãe votarem no protógeno, delegado, que você tem que votar em pessoas honestas. Ah, é? Quer dizer... Então, mostra aqui para o povo, então. Já que você teve essa iniciativa aí, mostra do povo aqui. Aqui, isso. O que é que tem que fazer? Tem que votar nas pessoas honestas, que vão fazer o certo, que vão fazer o melhor para a gente. Obrigado, Gabi. Obrigado, princesa. Obrigado. Docinho. Deus te abençoe. Gente, olha, eu estou muito feliz, né? Depois de um programa desse e finalizar dessa forma, né? Para o papai e para a mamãe, votar em pessoas honestas, que vote no delegado protógeno. 65, quem fez o voto? 65, 5, 5. Nossa! Eu só tenho que agradecer a Deus, a Nossa Senhora Quirupita, que é o mês dela, esse mês de agosto. Compareçam lá na festa, uma festa familiar, uma festa muito gostosa, uma festa onde tem famílias inteiras. Quem é italiano, quem não é italiano, quem é descendente italiano, quem não é descendente italiano, está lá. Mas a italianada toda lá tem uma focácia maravilhosa. Estava lá com o padre Paulo ontem, muito querido. O padre Maurício também. E Gabiela. Que Deus abençoe a todos. Saúde e paz. Um beijo. Um beijo carinhoso para todos. Um beijo carinhoso para todos.